Mas aí, isso também é como... Eu me esqueço, as meninas que me ajudam, as filhas do centro. É, tem uma me ajuda, não é, tem uma me ajuda. Ai, que eu esqueço. Saco. Sou o Campyre. Sou o Campyre. A lua vem surgindo, foi de prata Quanto da montanha verdejante Vire de um cantor em serenata Recorre na janela de sua mãe O som da melodia apaixonada Mas quando a minha sonora viola Desse esteiro se amante Dentro dela é de um coração És linda imagem de mulher que nos seduz Se eu pudesse estaria no altar Eis a rainha do meu sonho Tu és a luz Eis malandrinha Não precisa trabalhar Acorda minha bela namorada A lua nos convida a passear E os raios que dominam toda estrada Por onde nós já vemos de passar A lua está deserta A lua está deserta, oh bem querida E beijo juntinho a mim os sonhos meus E quando a madrugada vem surgindo E quando a madrugada vem surgindo Os pombos voltarão para seu rio Oh linda imagem de mulher que nos seduz Se eu pudesse estaria no altar Eis a rainha do meu sonho Tu és a luz Eis malandrinha Não precisa trabalhar Olha gente não Vai virar agora? Agora fiz gol Meu jovens Baixa uma coisinha aí Marília, Marta Meu jovens Minhas crianças Baixa uma coisinha aí Meu jovens, minhas crianças É A gente escutar a Maria Olinda Maria Olinda cantando isso Às vezes para o povo de hoje É uma coisa tão sem graça, né? Mas isso Isso aconteceu num tempo Que a música era arte Que a gente cantava com o espírito Com o coração, não era com a carne Hoje a gente canta e dança com a carne E a carne faz parte da gente A carne faz parte da gente também Não vamos ficar agora nos sentindo condenados Porque a carne às vezes nos faz um convite Mas é só a título de explicação Essa música é quando a gente cantava com o coração É interessante O carnaval Que antigamente Antigamente a gente tinha fases A gente tinha o carnaval Tinha o 7 de setembro Tinha a música Tinha o mês de junho Tinha a época da quaresma Que inclusive faz um encontro com o carnaval E a sociedade vivia Sabia muito bem dividir essas coisas Os velhos tinham um trabalho danado Porque os jovens queriam ir pro carnaval Todo jeito E os velhos diziam Isso é festa do diabo Né? E o jovem é sempre meio diabólico No sentido da energia que tem, né? Mas assim Você vê aquela música que o pai cantava Que diz Em todo, em todo ensaio de carnaval Não conseguia sento fitar Palavras de que errou Fizeram Isso foi uma música de carnaval Então o carnaval antigamente Era um momento Onde se tinha uma abertura Antes da quaresma, né? Pra o povo ir pra rua e E viver um pouquinho Fora da Daquele Da coisa mais séria Que era a religião e tal Mas hoje Carnaval se faz qualquer dia Sexta-feira da paixão Tá O povo cantando Abaixa, abaixa Sobe e desce E faz e crê E não sei o que é que tem Acabou-se A nossa tradição acabou Né? Ou tão querendo acabar Não é isso A gente tem que fazer Saber fazer Ó, que coisa bonita aconteceu ali dentro Família toda reunida Diante de Maria Neís E por que a gente se reuniu ali? Porque ela pregou isso Porque ela ensinou isso já E esse povo Essa cultura não pode morrer Certo? A gente tem que Dividir as coisas Eu sei chegar Eu vim de De bermuda hoje De chinelo Porque eu sei quando eu vim Mas se Eu fosse convidado pra ir Pra Pra um lugar assim mais Não é chique não Chique às vezes É coisa de gente pobre É um lugar mais Que tivesse mais formalidade Eu E assim eu não podia Não é? A gente tem que fazer Eu fiz essas custodinhas E o Vicente disse que minha história não tem fim Mas só pra dizer Que o momento de Maria O momento que ela viveu Era um momento onde Ela tem uma espiritualidade Quando ela canta Ela tá sentindo aqui no coração Não é na cara Só isso E que Crianças e jovens Entendam isso E entendam também Que a gente tá um pouco velho E por isso que a gente Fica meio devagar desse jeito E vocês tem mais a que brincar E tem energia Valeu